Olá, Glambox! De agosto atrasou, eu sei que atrasou esse mês a Glambox porque teve a greve dos correios e eles atrasaram também Mesmo na montagem, essas coisas eu fiquei acompanhando pelo site e eles atrasaram Então hoje eu vou mostrar tudo pra vocês o que veio na caixa de agosto, que a caixinha tá muito bonitinha Eu vou mostrar tudo pra vocês depois da vinheta Essa é a Glambox de agosto, é a coisa mais bonitinha, é roxa, é muito fofa, tem uma lhama e é muito bonitinha E veio coisas muito legais aqui dentro, tudo bom querido, não vai quebrar Veio coisas muito legais aqui dentro, a Glambox eu tenho que admitir que está vindo coisas muito legais Faz um tempo já que está vindo coisas bastante interessantes Como vocês podem ver, nos últimos meses eu tenho falado da Glambox com uma certa paixão Porque realmente está vindo coisas bastante legais, é o que tem me surpreendido bastante E o que tem me feito repensar de cancelar a caixinha A minha assinatura renova em outubro, então eu vou falar mais sobre isso em outubro Se eu for ou não renovar a Glambox, eu estou pensando seriamente E eu vou falar tudo pra vocês quando eu decidi, eu ainda não decidi Sinceramente eu ainda não decidi se eu vou renovar ou não Então mais pra frente eu conto mais pra vocês Mas hoje nós estamos aqui pra falar dessa Glambox de agosto Gente, ela é muito bonitinha, essa caixa é muito fofa Então eu vou mostrar pra vocês tudo que veio aqui dentro Porque eu gostei bastante dos produtos que vieram, tá? E eu vou mostrar primeiro a miniatura que veio Que eu achei uma graça A primeira coisa que veio foi esse shampoo e condicionador Da Frizzion Frizzion? Frizzion Deluxe É uma gracinha Eu adoro essas miniaturas pra viagem Pra levar lá nesse sério Eu acho incrível Ocupa muito menos espaço e eu gosto bastante E é um shampoo e condicionador É uma amostrinha grátis, claro E esse aqui é pra mais força e regeneração Vou testar e conto mais pra vocês Eu já testei vários shampoos e vários condicionadores Que vieram aqui na Glambox E alguns viraram, tipo, favoritos mesmo Quem me acompanha lá no Instagram Provavelmente já deve ter visto alguns deles E também nos favoritos Eu sempre falo em favoritos aqui O que eu tô gostando mais Ou o que eu não gostei Então nos favoritos eu sempre falo mais Desses amostrinhas que eu recebo da Glambox Que eu testo, gosto e compro tamanho full size, tá bem? De amostra também veio Essa amostra grátis de Unicute Que é um para as unhas Pra manter as unhas fortes Então eles têm Tem um panfletinho aqui também deles E eles têm a capsulazinha Que veio, uma amostrinha grátis E tem o esmaltezinho pra fortalecer também Também veio uma máscara Uma máscara para cabelos cacheados, hein? For curls É com fracachos É uma amostrinha Eu gosto bastante dessas amostrinhas Eu vou testar Também veio Um lip gloss Da Cat Make Eu gosto bastante dos produtos da Cat Make Já falei aqui alguns pra vocês Só que eu achei a embalagem bem podrinha, viu? Eu achei, tipo Bem podrinha Apesar de ser bonitinha Por que eu achei podrinha? Porque eu acho que eles compraram Tipo, em grande quantidade Aquelas grandes quantidades que vêm da China Sabe? E aí eu acho que eles compraram em grande quantidade E só colocaram um adesivo que eles fizeram por cima Por isso que eu achei meio assim Mas enfim Ele é um metálico Na verdade é um lip gloss Deixa eu testar aqui com vocês Que eu não testei ainda Ah, ele é bem suave Ó Ele é bem suavezinho Mas ele tem um tom metálico Eu não tô ficando louca Tô? Eu achei ele bem metálico Tá escrito aqui Lip Magic Lip Gloss Vamos ver se tem alguma coisa De nome Achei o nome Nossa, mas Gente, juro por Deus Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa boquinha? O nome tá dentro dessa boquinha Tá, tipo Dentro dessa boquinha É número 5 Cooper Ok, então temos um ó Depois de 84 anos Temos um ó Veio também dois esmaltes Da Essence De novo Mês passado também veio Dois esmaltes da Essence Inclusive eu tô usando um deles agora Esse esmalte aqui É o que veio na edição passada Da Glambox Então vai dar uma olhadinha lá Porque com certeza Você vai ver E vai saber qual que é esse esmalte Mas veio dois esmaltes Eu achei lindas as cores E eu gostei muito Usando esse aqui Eu gostei muito da fórmula Do esmalte da Essence Eu gostei mesmo E veio essas duas cores Maravilhosas Essa aqui é o esmalte Em gel Que é o mesmo É da mesma linha Que esse aqui que eu tô usando E esse aqui Chama More Than a Fila More Than a Fila Esse aqui é o 73 More Than a Fila Que eu achei bem bonito Tipo Bem bonito mesmo E esse aqui É um glitter, gente Isso aqui é um glitter Achei incrível Incrível Esse aqui é o Brushed Metals Gostei E o nome é 04 It's My Party Gostei bastante Gostei bastante mesmo Esses dois juntos Deve ficar um arraso Eu vou usar na próxima esmaltação Que eu fizer Eu já vou usar esse aqui Pra quem quiser ver em primeira mão Vai dar uma olhadinha Lá no meu Instagram Me segue no Instagram Porque eu sempre posto Os esmaltes Que eu uso por lá Então Vai dar uma olhadinha Lá no meu Instagram E por último Mas não menos importante Eu já falei Que eu amo a Simple Eu amo a Simple De verdade Eu gosto muito Das coisas da Simple E cara Eu amo as coisas da Simple Eu já fiz resenha Do Da água micelar Da Simple Eu vou deixar aqui em cima Também Já fiz resenha Dos lenços demaquilantes Mas ainda não saiu O próximo vídeo Inclusive Vai ser o vídeo De primeira impressão Do lenço demaquilante Da Simple Porque eu gosto tanto da Simple A Simple é uma marca Do Reino Unido É a primeira Número 1 do Reino Unido E eu gostei muito Eu tive acesso a ela O ano Retrasado 2017 Eu tive acesso a ela E eu achei Muito, muito, muito boa Muito boa mesmo Agora elas estão no Brasil Então vocês encontram Em qualquer farmácia E é uma marca especializada Pra peles sensíveis E isso aqui É muito bom É literalmente Muito bom Eu nunca testei O sabonete em si Mas todas as outras coisas Que eu testei Da marca São excelentes Não irrita a pele Provavelmente vai rolar Ele nos favoritos Eu já Eu nem testei E eu já sei Que vai estar nos favoritos Porque eu gosto Tudo que a Simple faz Mas é isso Então esses foram os produtos Que vieram na Glambox De agosto Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um joinha Não esquece De escrever aqui embaixo Quais foram os produtos Que vieram na sua Glambox O que veio de diferente O que veio de igual Se você já experimentou alguma coisa Me deixa aqui embaixo Nos comentários Vamos bater um papo E é isso Obrigada por ter assistido Um beijo Tchau 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 Tchau